Música São Francisco Santo, artista plástico Música Dentro de sete anos de idade que eu venho brilhando nesse caminho, comecei na minha casa, né, nas paredes, na ferrira da minha casa, fazer os primeiros traços, os rícitos, meu pai habitava a casa e para fim de ano, para a festa, eu pegava o carvão e começava a fazer os primeiros traços, os desenhos, as crianças brincando E fui me interessando pela figura humana, que é o meu forte hoje Aí eu vim para Salvador, fiz um curso livre da Escola de Belas Artes E nesse curso eu observei que eu tinha mais tendência para pintar as coisas ligadas ao cantomblé E o cantomblé, o que me inspirou mais foi justamente as figuras que dançavam, as figuras que tinham a expressão de força sobre a cultura afro, cantomblé E entre um lado e outro, minha mãe, ela começava a me levar para os terrenos de cantomblé, ia com ela para a casa que ela frequentava, no interior da cidade daqui de Salvador E lá eu ficava observando as pessoas dançando, se movimentando e achava muito bonito A cultura tradicional africana estabelece que desde a sua criação, o homem imprime seu próprio senso de ordem e proporção na terra Personificou os diferentes aspectos da natureza em diferentes divindades, organizando assim o espaço do universo humano Onde o indivíduo percebe-se a si como parte inseparável do tudo E principalmente a sanidade que eles davam, né? Aquelas danças, o prestígio que elas davam, entendeu? As noites que elas perdiam fazendo justamente aquele contato com os elementos que eram os orixás A arte, eu procuro sempre pesquisar e mostrar o melhor, o mais bonito que existe na cultura afro-brasileira E o artista que se propõe a fazer um trabalho na categoria de mostrar as raízes Principalmente uma cultura afro, uma cultura milenar Eu acredito que a minha responsabilidade é muito grande Porque eu não estou pintando essas obras de arte pensando no lado financeiro Quando eu faço meus trabalhos, eu penso muito em mostrar o lado da cultura, o lado da paz que os orixás trazem, entendeu? Eu faço com a junção dos orixás e também eu faço com muito respeito o elemento natural, que é a natureza De um modo geral, para a cultura africana, a arte é mais que um símbolo ritual, social ou estético É uma parte vital do ser O homem só é um ser razoável porque ele é uma criação divinamente ordenada e proporcionada Ele é o especialmente escolhido Quando eu trabalho em cima dos orixás, eu procuro sempre mostrar o lado baía Que é as cores que condiz justamente com os movimentos das roupas Que são as roupas redadas, são os tecidos com muita renda, os tecidos que trazem aquele jogo de tecidos E também o estilo afro, que as pessoas perguntam por que eu pinto as figuras sem minuas Porque na África, geralmente, as figuras, eles se preocupam muito com mostrar E ter a sua força, entender através do que ele aprendeu na natureza O trabalho que eu mais gosto de mostrar e exibir é justamente a coisa dos orixás, entendeu? A sensibilidade dos orixás femininos, dos masculinos E acima de tudo, não só a parte que me toca, que é o brilho dos orixás, dos movimentos E acima de tudo, as ferramentas, como eles se impõem Que você observe que cada orixá usa uma ferramenta E essa ferramenta, ele está dizendo justamente quem é ele É a identidade do orixá É como o ser humano que tem a identidade Fala sobre as suas características Os orixás tem esse fonte Se a gente pintar um orixá, pintar a cultura do candomblé A gente tem que lembrar sempre que em primeiro lugar está Justamente as ferramentas que identificam toda a força, entendeu? E por que ele está, entendeu? Entregnado nas telas, entendeu? Porque eu dou essa conotação muito especial aos orixás Aqui eu tenho ao meu lado o orixá Yansã A senhora do vento, da tempestade As pessoas conseguem ver Yansã com o orixá que mostra a sua cor, que é o vermelho Esse dia é quarta-feira São as quarta-feiras E, na verdade, é o orixá que ele representa, entendeu? A força de uma mulher guerreira Yansã, ela... você pode observar que existem chifres, né? Na minha criação Você pode observar que o chifre representa a força de Yansã Que eles... a mitologia e a... 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 a história de Yansã É uma história, assim, muito bonita Porque... a Yansã, você observa que ele... ela usa vermelho Tem, assim, o dourado Tem, também, é... os elementos que acompanham a Yansã, né? Tem os elementos aqui, né? Aqui tem o touro que, justamente, é presente Ela é assim... então, o nome do touro, um búfalo, né? E tem um... Xangu aqui, que, na verdade, é o esposo dela Foi justamente o que o Xang deu a força pra ela, né? A força do fogo, a força justamente da... 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 da divindade Xangu E o homo, que aqui é na parte, aqui, no tamanho menor, né? Na... na ilustração que eu fiz É... o homo representa, justamente, é... o lixá Que ele tem... a sua força, um senhor do cemitério É um lixá que ele transmite e ele tira as doenças, né? Ele cura as pessoas E, na verdade, é... a Yansã, é... nesse quadro não tem Mas, na verdade, ela tem, assim, é... uma simbologia de... os babais Quer dizer, os antepassados, os espíritos de morto São nove, ela teve nove filhos e não vingaram nenhum desses filhos dela Então, ela usa esses dois chifres, né? De um lado e outro E aí, quando ela pediu pra quando eles estivessem em apuro, precisando Poderia tocar um do chifre e um outro Que ia ser atendida, né? Tinha a proteção dela E, as pessoas entendem do candomblé, que é um dos lixás Que tem, assim, a sua força, justamente, porque Ela transporta pra um mundo espiritual Justamente, é... os eguns É... você vê que, nesse não tem, ela tem uma espada E, ela geralmente usa, é... o eruquere Que é um instrumento, tipo palha da costa, né? Ou, então, sisal Então, esse fio de sisal, cada um fio daquele, você... tirando cada um daquele Você vê que ela tá simbolizando, justamente, né? Os nossos espíritos, nossos antepassados E, nessa exposição, eu tô mostrando esse orixá Fazendo homenagem, porque... É um orixá que, sempre, quando eu faço alguma coisa aqui no pelurinho Eu coloco ela na frente, porque, é como o meu disse Foi um local, né? Construído pelos negros E teve muito sofrimento Muitos morreram Perdeu aqui seu... derramou seu sangue E a gente pode observar que o orixá, que ele tá sempre assim Trago ele como uma proteção Ele traga o orixá pra, é... realmente, ficar à frente das coisas negativas E nos ajudar Sou messiânico, há 26 anos Não sou, assim, ligado ao candomblé Nos rituais, filho de santo Mas sou uma pessoa que tem muita afinidade, né? E a Igreja Messiânica faz isso pra gente A Igreja Messiânica Mundial foi fundada em 15 de junho de 1935 Por Mokichi Okada, no Japão De um modo geral, a filosofia messiânica cultiva o espiritualismo e o altruísmo Faz o homem crer no invisível E ensina que existem espírito e sentimento não só no ser humano Mas também nos animais, nos vegetais e nos demais seres O jorei, a agricultura natural e o belo são práticas básicas dessa filosofia Capazes de transformar as pessoas materialistas em espiritualistas E as egoístas em altruístas Restituindo ao planeta seu equilíbrio original Sem messiânico e, acima de tudo, tendo respeitar outras religiões Já que eu sou um messiânico, eu sou filho de uma pessoa que era A minha mãe era de candomblé, era filha de santo Então, ela nunca teve assim, a pretensão de deixar que a gente fosse Então, obrigar que fosse com o candomblé Se quiser, vai, se não quiser, não vai Então, eu simplesmente faço um trabalho ligado à cultura afro E acredito muito que existem os espíritos, a força de energia E eu encontro porque eu, desde criança, que eu pinto as figuras ligadas à cultura afro Mas agora é que eu me fixei justamente Que acima da beleza da cultura, até do lado financeiro Existe uma coisa mais profunda que é Nossos antepassados, que são os orixás E as figuras que a gente sabe que realmente dá força pra gente No mundo espiritual A cultura afro-brasileira, eu como artista plástico Eu acho que tudo que a gente faz dentro da cultura afro Temos dificuldade Agora é mais fácil pra gente fazer algo aqui na Bahia Porque, hoje, o artista que pinta as coisas ligadas à cultura afro Ele tem mais acesso à imprensa Às pessoas que, antigamente, não valorizavam a cultura afro-brasileira Ou mesmo a figura ligada ao candomblé Então, é muita dificuldade Os artistas existiam antigamente Hoje, eu acho que melhorou Tanto é que eu, como artista plástico Eu sinto que, hoje em dia, eu sou mais procurado Pra fazer alguns trabalhos Tanto aqui no Brasil, como fora do Brasil Porque as pessoas começaram a valorizar mais Porque sabem o potencial que tem A cultura afro-brasileira O culto ao candomblé O culto aos orixás As nossas raízes Tem pessoas que, apesar de morar na Bahia E sabem que a Bahia é um local que existe Muitos terreiros de candomblé Tem as pessoas que são humildes As pessoas humildes que trabalham em cima da cultura afro E de cultuar os orixás Então, as pessoas... Hoje em dia, quem já fazia Tem a prática Melhorou E quem vem assistir Ou fazer algo Pra mostrar o trabalho da cultura afro Também Eu dei uma entrevista um tempo atrás Pra uma emissora E aí eles perguntaram Eu sou dos artistas que trabalham Para a cultura afro fora da Bahia No exterior E eu fui incluído entre esses artistas E eu me saí muito bem Porque eu faço esse trabalho E não tive esse desânimo Porque tem artistas que começam a pintar As figuras do candomblé Os orixás Então tem muita dificuldade Tão pelo lado financeiro Como o lado também, entendeu? Assim, de apoio Apoio, eu falo assim É de mostrar o trabalho Mostrar a arte Mostrar a cultura E eu como artista prático Tenho assim Hoje A agradecer A felicidade de trabalhar E ser iluminado De mostrar Essa coisa bela, bonita, entendeu? Essa exposição Tá comprovando Justamente Tudo que eu pesquisei A minha luta De estar aqui mostrando Aqui na igreja messiânica Nesse centro cultural Meu trabalho Mas a gente sabe que É difícil Para a pessoa que trabalha com a arte E tudo que a gente faz Com amor Com alegria Tem a satisfação E tem também Aquele manifesto Daqueles que visitam A exposição Então, cria mais resistência E força para o artista Então, eu só queria Tchau 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 Tchau